Conselho das cartas para a semana do dia 1º ao dia 6 de agosto de 2018 Escolha uma das cartas, vou colocar 3 cartas sobre a mesa Escolha uma das cartas, mentalize e receba o conselho desta carta para a sua semana Para o seu dia 1º ao dia 6 de agosto Mentalize a carta da sua escolha Carta de número 1 da esquerda, carta de número 2 do centro, carta de número 3 da direita Mentalize qual carta você quer receber o conselho da semana Enquanto você mentaliza, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal Caso você ainda não seja inscrito, deixe seu like e ative a notificação para estar recebendo sempre em primeira mão Nossos vídeos com as previsões das cartas, semanal e mensal para os signos Escolheu? Então vamos lá Vamos ver o que as cartas dizem para você do dia 1º de agosto ao dia 6 de agosto Carta de número 1 Esse será um grande momento de reflexão Esse será um grande momento de você estar em comunhão com sua espiritualidade Um grande momento de você estar buscando mais as questões espirituais Procurando ajuda, procurando ajudar E principalmente dando um conselho amigo para alguém Que precise, caso você encontre alguém nessa situação É um momento de fazer bastante reflexão Procurar se alinhar com a sua espiritualidade também Provavelmente você esteja passando por grandes provações no seu relacionamento Provações essas que podem mostrar para você novos caminhos Provações essas que podem provar realmente se a pessoa gosta de você ou não É um momento que se você está de bem, que você está bem consigo Você vai encontrar um novo amor Você vai encontrar uma pessoa que vai somar com você Então, a carta do meio, a carta de número 2 Traz essa questão do amor, da paixão Então, se você é solteiro É um momento muito bom para você Sair, se divertir Conhecer pessoas Encontrar pessoas Se você já é casado Tem um relacionamento Muito, muito É um momento que provavelmente você possa estar passando por provações Por problemas Mas o importante é acreditar no seu amor E fazer toda a diferença para que o seu amor dê certo Para que você possa estar sempre apaixonado Vivendo esse clima de amor A carta de número 3 fala sobre equilíbrio Sobre equilíbrio interno É um momento de você equilibrar as suas emoções Equilibrar os seus sentimentos Descobrir pessoas novas Descobrir amizades Descobrir novas possibilidades na sua vida E nunca perder a força, a fé A esperança de dias melhores É um momento de harmonia De tranquilidade É um momento que você vai estar bem Bem consigo mesmo Bem com o próximo Procure não perder a paciência Com problemas fúteis Com problemas de cunha emocional Procure sempre estar equilibrado Equilibrando-se emocionalmente Então, esses são os conselhos das três cartas Para a semana Se você escolheu uma delas Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no nosso canal Para receber mais conselhos das cartas E conselhos semanais Conselhos mensais Então, aguardo vocês no próximo vídeo Um abraço e até a próxima